A CIDADE NO BRASIL Uh, problema seu, cê me ilude, hoje vai ter Uh, cê prometeu, tem que cumprir, tem que fazer Uh, cê quiser ver, paga pra ver, minha meta É como andar de bicicleta, sem freio, atrapelo quem tiver na reta Modo hard, encontrou o chefão na última fase 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 Dentro do que componho faço meu sonho mais Seguindo em frente sem olhar pra trás Nem tô nem um cara que fale, faz e faço mais E eu fiz, eu não preciso de muito Pois só com o que tenho me sinto feliz Salve pros mano que crescem e não se esquece da sua raiz Ganha o dinheiro e faz o sucesso sem ter que empinar o nariz Já os que empinam não valem nenhum chocolate da caixa de bis Respeito e moral, é parecido mas não é igual Desse quesito avancei o sinal, disse era pra parar mas fui até o final Quer mentir pra quem, man? Ande direito, se quer respeito desse jeito, não engana ninguém No começo é perfeito, mas se atirei no seu peito Perfeito, pois na minha banca não vai se dar bem Andei formando um conceito, que simplesmente não aceito Eu brinco e deito com esses homens que quer ser alguém Que tá sujeito a morrer sozinho no leito O preconceito que espalha e que sofre também Todos esses dias piores por dias melhores, vivendo pra sempre Quem hoje anda no off-pipe de skate ou de bike vem da mini-rape Eu vim ao mundo sem nada pelado e se tu quiser que eu te lembre Eu já fui soldado, construo um legado pros fãs quando for mais pra frente Uh, problema seu, se me ilude, hoje vai ter Uh, se prometeu, tem que cumprir, tem que fazer Uh, se quiser ver, paga pra ver, minha meta É como andar de bicicleta Sem freio, só pelo que tiver na reta Modo hard Encontrou o chefão na última fase 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 Minha mente era tão cheia, mas a mesa vazia Lembro que faltava o pão de cada dia Quase fui despejado da minha moradia Quem diria, Mickey? Só quero sentir umas coisas que até o dia de hoje eu nunca senti Como, por exemplo, ver tempo pra ir pra bem longe pra me divertir Fazer meu dinheiro, comprar um Camaro, é claro, pra poder sair Num mundo onde o caro não seja tão caro enquanto estiver por aqui Viver do que amo O objetivo é viver do que amo Meus amigos fazem parte do plano Mas nunca precisam saber de tudo que eu tramo Não leve pro pessoal Como quero ajuda Se nem se ajuda Estando logo na reta final Do pronto a muda Peguei punhado de arruda De folha aguda Passeando pelo meu quintal Não me iluda Com minha audição meio surda Não me acuda Pois enxerga o seu olhar fatal Fio de conta vermelho Me dá bofete coelho Banho de ervas e depois tudo volta ao normal Foda-se os dias piores por dias melhores Vivendo pra sempre Quem hoje anda no off-pipe de skate ou de bike Vem da mini-rap Eu vim ao mundo sem nada pelado E se tu quiser que eu te lembre Eu já fui soldado, construo um legado Pros fãs quando for mais pra frente Uh, problema seu, se me ilude, hoje vai ter Uh, se prometeu, tem que cumprir, tem que fazer Uh, se quiser ver, paga pra ver minha meta É como andar de bicicleta Sem freio foi pelo quem tiver na reta Modo hard Encontrou o chefão na última fase 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 Modo hard Modo hard Do Legenda por Sônia Ruberti